Já estamos de volta e agora vamos falar de futebol. O Fast Club venceu o Rio Negro no último sábado pela segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. O Fast Club entrou em campo para enfrentar o time do Rio Negro, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. O primeiro tempo foi de poucas emoções. Os dois times criaram bem pouco e o placar não saiu do 0 a 0. No segundo tempo, o Fast tomou mais atitude e começou a ir para cima. Logo aos quatro minutos, o atacante William Sarda foi derrubado na área. Pênalti. O próprio William Sarda foi para a cobrança e abriu o placar para o roubo compressor. Fast 1 a 0. Daí para frente, só deu Fast. O atacante Xenco foi lançado na área. Passou pela zaga e foi derrubado dentro da área. Pênalti. Xenco foi para a cobrança. O goleiro até se esticou, mas não deu. A bola entrou. 2 a 0 Fast. E o placar poderia ter sido maior. Aos 32 minutos, o William Sarda foi lançado. Deu uma cavadinha na bola por cima do goleiro. Só que a bola foi na trave. Placar final Fast 2, Rio Negro 0. Foi um jogo muito parecido com o do Iranduba, que a equipe adversária vem fechada sempre no primeiro tempo. E mesmo assim, criamos. No segundo tempo, abriu o jogo. Tivemos várias oportunidades, independente se foi dos gols de pênalti. O que vale é os três pontos. Isso daí nos dá moral para o jogo contra o Oeste na quinta-feira. Acho que isso não é só importante, não só para o Fast, mas sim para o futebol amazonense, a gente passar de fase na Copa do Brasil. Foi um segundo tempo muito bom. A nossa proposta era essa. No segundo tempo, voltar com mais intensidade para tentarmos fazer o gol. E graças a Deus, Deus nos presenteou com o gol. E o mais importante não é 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0. O resultado não importa. O importante é a vitória. E no domingo, teve o complemento da segunda rodada com mais dois jogos. O Princesa do Solimões ganhou do Penarol, lá de Itacoatiara, por 2 a 1. E no segundo jogo, o Nacional ganhou de 2 a 0 em cima do time do Sul América. A classificação fica assim. Em primeiro lugar, está o time do Princesa do Solimões com seis pontos, seguido também do Manaus, que também tem os seis pontos, mas acaba perdendo nos gols feitos. Na terceira posição, vem o Fast, com quatro pontos. E na quarta posição, vem o time do Nacional, com três pontos. E ontem, a Secretaria de Cultura realizou o primeiro Carnaval das Letras na Biblioteca Pública. O evento atraiu crianças e adultos. A época mais alegre chegou, o Carnaval. Para quem gosta de cair na folia, esse ano, a Secretaria de Cultura promoveu o Carnaval das Letras dentro da Biblioteca Pública, no centro de Manaus, que alia cultura e conhecimento. Durante todo o evento, a organização também recebeu doação de livros que serão encaminhados a comunidades carentes. O evento é voltado para as famílias amazonenses e tem o objetivo de passar conhecimento sobre arte e cultura. E também para atrair essas pessoas a conhecerem um dos prédios mais antigos aqui da cidade, que é a Biblioteca Central. E por que não, ao som de muita marchinha de Carnaval. É uma novidade que a gente está trazendo esse ano, que é o Carnaval das Letras. É cultura misturada com a nossa arte tão tradicional, que é o nosso Carnaval de rua. E voltado para a família e para a garotada. E essa foi apenas a primeira edição do evento e já foi um sucesso. Agora é esperar que nos próximos Carnavais vire tradição essa união da cultura com o conhecimento. E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim em Tempo, não esqueça de participar com a gente. Mande a sua mensagem através das nossas redes sociais, lá na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou então segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você pode também enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Pegue uma caneta e anote aí o nosso número. O Boletim em Tempo de hoje vai terminando por aqui. Olha, uma ótima semana para você. E nós temos um encontro marcado amanhã, no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Fique agora com o programa que vai trazer as notícias da segurança pública. É o Namira. E nós temos um encontro marcado amanhã. Obrigado.